Eu trouxe pra vocês ideias de presentes infalíveis pra você dar pra sua mãe Com certeza que você vai conseguir encontrar o presente da sua mãe depois desse vídeo Uma dica muito boa é fica de olho Por isso, eu considero uma ideia de presente infalível Que corre um risco muito grande da sua mãe ter tipo alergia Então eu, por exemplo, tenho alergia Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Mari Guizari Se você ainda não é inscrito, bora se inscrever aqui no canal Pra fazer parte da nossa comunidade Não esquece também de deixar o seu like no vídeo Que assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo Que você gosta dos meus vídeos e continua entregando esses vídeos pra você também Isso é muito importante porque assim você me ajuda a crescer o canal ainda mais rápido No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês ideias de presentes infalíveis pra você dar pra sua mãe E você pode usar essas ideias de presentes tanto pro dia das mães Como pro aniversário da sua mãe também Eu trouxe várias ideias e eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar o presente da sua mãe depois desse vídeo Então bora lá começar o vídeo Vamos lá então A primeira ideia de presente é uma frasqueira ou necessaire Quem não gosta de ganhar uma frasqueira ou uma necessaire? Eu pelo menos amo e eu vejo que minha mãe e minha avó também gostam bastante Por isso eu considero uma ideia de presente infalível Porque assim é o tipo de presente que funciona até com menino Então com certeza a sua mãe vai gostar muito desse presente Existem vários tipos de necessaire Por exemplo você pode comprar uma desse estilo Ou você pode comprar uma necessaire estilo frasqueira mesmo Que é aquela que tem aquele negocinho pra você segurar sabe? As duas são ótimas, eu gosto muito Inclusive eu sou parática por necessaire Essa aqui eu carrego minhas maquiagens no dia a dia Então necessaire é uma coisa que tipo assim não tem quem não use E por isso é um presente infalível pra sua mãe Segundo presente é um perfume Eu vou deixar pra vocês os meus preferidos aqui na descrição do vídeo Assim como vários exemplos desses presentes que eu tô falando pra vocês Então eu vou deixar um exemplo de necessaire, de frasqueira, de perfume Então fica tranquilo que eu vou deixar tudo arrumadinho pra vocês Mas perfume é importante que você veja mais ou menos os que ela já usa Então vai lá e dá aquela fuçadinha no banheiro dela No armário onde ela guarda os perfumes Pra você ter uma ideia de quais são os perfumes que ela usa E assim você consegue descobrir quais perfumes ela vai gostar também Eu por exemplo gosto de poucos cheiros Então vou deixar pra vocês aqui na descrição também os exemplos dos perfumes que eu, Maria, gosto Mas assim, as chances são que a sua mãe vai gostar de muita mais opção de perfume do que eu Porque eu tenho rinite, então é difícil achar algum cheiro assim que encaixe 100% comigo, sabe? Terceira opção de presente é uma Alexa Echo Dot Principalmente se a sua mãe for uma mãe tecnológica, ela vai gostar muito da Alexa Primeiro que, um, ela pode escutar a música com a Alexa Dois, ela pode fazer a lista de compras com a Alexa E três, ela pode pedir pra Alexa lembrar ela das coisas Então vou dar um desenho pra vocês que eu faço bastante Às vezes eu vou lá, coloco, sei lá, uma coisa no forno E aí eu não lembro porque eu sou muito esquecida mesmo Então se você falar pra Alexa, tipo Alexa, me avisa de 15 minutos Ela vai te avisar e aí você não vai esquecer o negocinho lá no forno Então fica a dica até pra vocês Porque a Alexa é boa pra todo mundo, tá? E eu recomendo a Echo Dot porque ela é menorzinha e o preço dela é mais em conta também Então pra mim de todas, ela é a que mais compensa E é um ótimo presente pra dar pra sua mãe também O quarto presente são bolsas Então vai, aproveita esses dias pra você reparar que tipo de bolsa que a sua mãe usa Se é bolsa transversal, se ela usa bolsa embaixo do ombro, se ela usa tipo mochilinha Se ela gosta de bolsas maiores, de bolsas menores, de bolsas coloridas ou então de bolsas neutras E aí você vai lá e compra uma bolsa de acordo com essas características, tá? Uma dica muito boa é fica de olho Porque normalmente a mãe, quando tá chegando o aniversário, quando tá chegando o dia das mães Ela já começa a dar aquelas cantadas, sabe? Então sempre leve em consideração também as cantadas que ela dá Então se ela começar tipo Filho ou filha, olha que linda essa bolsa vermelha, acho que ela é muito linda Então você já presta atenção que ela tá dando uma cantada Porque ela quer uma bolsa vermelha pro aniversário ou pro dia das mães E esse é o melhor jeito pra você não errar no presente Fica prestando atenção no que ela tá pedindo, sabe? E a quinta ideia de presente são relógios Sim, então você tem que prestar atenção se ela usa relógio prata, dourado, rosê Ou se ela usa esses com serinha de plástico assim Presta atenção e vai pelo gosto dela que você vai acertar Sempre repare no gosto dela e quais são as coisas que ela mais usa E relógio é um presente muito bom porque ele é um presente muito durável também O próximo presente são joias ou semi-joias E eu falo joias ou semi-joias porque tudo depende do orçamento que você tem Então se você tem bastante dinheiro, compra uma joia Se você não tem tanto dinheiro, compra uma semi-joia Porque eu não falo de bijuteria Porque corre um risco muito grande da sua mãe ter tipo alergia Então eu, por exemplo, tenho alergia E não consigo usar a bijuteria Eu tenho que usar tipo semi-joia Que é folhado, ouro, 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 qualquer coisa desse tipo Então vá de joias ou semi-joias São presentes que são muito duráveis Então, por exemplo, um dia ela vai pegar e vai falar Entendeu? Esse é o tipo de presente que você sabe que você aceita São aqueles presentes que sua mãe vai guardar por muito tempo E mesmo que ela pare de usar, ela vai continuar guardando Porque ela tem uma boa recordação Ela gostou muito do presente Isso acontece com relógios, com joias, com semi-joias Então é muito bom esse tipo de presente Se você tem condições desses presentes que vai valer muito a pena Sério Essa é a melhor dica Fique atento se ela tem falado sobre algo que ela queira Então se ela começou a cantar alguma coisa Por exemplo, minha mãe canta muito produto de cabelo Então ela fica tipo Ai, filha, você viu esse olhinho de cabelo? E parece ser muito bom, né? Então ela dá aquela cantada de cabelo Eu já vou e compro isso de presente pra ela Dia das mães, de aniversário, de Natal, de qualquer coisa Presta atenção nas cantadas que ela dá E sempre É essencial que você sempre leve em consideração o gosto pessoal dela Então não compra o que você achou bonito Compre o que você vê ela usando e acha que ela vai gostar também Porque é parecido com o que ela já usa Assim você vai acertar no presente de todo mundo, tá? Essa é a melhor dica pra acertar na hora de dar presente Comprar alguma coisa que seja do gosto da pessoa Mesmo que você não goste, mas você tenha visto a pessoa usando É o gosto dela, entendeu? Você tem que seguir o gosto dela Se você seguir essa dica, eu tenho certeza que você vai acertar no presente da sua mãe Então me deixa aqui nos comentários o que você tá pensando em dar de presente pra ela Que eu quero muito saber Também não esquece de deixar um like nesse vídeo se você gostou E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo novo Que no caso amanhã tem vídeo novo aqui no canal Beijo E não esquece de se inscrever no canal